Mesmo depois de avisados pelo Zé Dirceu que tomar o poder não tem nada a ver com ganhar a eleição, o pessoal da direita só pensa em eleições. E cada palavra que eu digo, eles pensam que eu estou me referindo ao resultado da eleição de 2022. Isso é totalmente absurdo. Porque, você veja, não foi durante a gestão Bolsonaro que a esquerda implantou a sua ditadura? Quando que nos governos petistas alguém fechou algum jornal de direita, botou direitista na cadeia? Não, eles não tinham poder para fazer isso. Eles adquiriam esse poder depois do Bolsonaro que o meu poder. Vocês não perceberam ainda que quem ocupa o cargo nominal não tem poder nenhum? O poder não está na presidência, meu Deus do céu. O poder está na sociedade humana, na trama da sociedade. Quem domina essa trama é que tem o poder. Então, vamos perguntar o seguinte. Vocês botaram o sujeito na presidência. Muito bem, parabéns. Agora, me diga o seguinte. Quantos grêmios de faculdade vocês tomaram? Nenhum. Quantas redações de jornal vocês tomaram? Nenhum. Quantos sindicatos vocês tomaram? Nenhum. Quantas igrejas de teologia de libertação vocês tomaram? Nenhum. Em suma, vocês deixaram tudo na mão dos comunistas.